Tem os dois lados, né, porque por um lado a gente sabe assim, boxa, especialmente quando é criança, adolescente e tudo, pessoas que são expostas à desinformação, né, a gente sabe que isso tem um risco. Então, a disseminação indiscriminada de mentira, de conhecimento, de pseudociência, de falácia e tal, isso tem um custo. Só que, por outro lado, se a gente cria uma certa blindagem ali e cria nas pessoas a crença de que todo conhecimento, por ser raro, por ter um bloqueio, por ter uma regulamentação, todo conhecimento que tiver na internet, então é uma verdade, porque passou por esse filtro, eu acho que é pior. Exato. Então, é melhor a gente partir do princípio, olha, existe mentira no mundo. Exatamente. Então, existe mentira na internet. Então, eu que tenho que me responsabilizar por mim. Exato. Então, eu tenho que filtrar, eu tenho que comparar e daqui a pouco questionar racionalmente. Essa hipótese que o cara apresenta que ela faz sentido, ela tá baseada em quê? Sim. Sabe? E aí, eu vou tomar decisão, porque no fim das contas, uma decisão que eu tomo pra minha vida, quem paga o preço sou eu, né? Exato. Tem que ser uma coisa consciente. E a gente sempre discute bem isso, exercícios, cadê o estudo? Exato, nossa, imagina. Ah, mas o fulano falou que isso é bom. Ok, quem é fulano, aonde que ele leu, qual o artigo que ele leu, aonde foi publicado, enfim. Sim. Ah, mas esse aqui falou isso e tem 10 mil estudos falando. Cara, vai pela ciência. É. Ah, mas esse aqui é melhor. Não, mas a ciência diz que é isso. Então, cara, é a ciência, é estudo. Exato. Não queira... Ah, mas o blogueirinho falou. E tem muito, Léo. Não dá pra discutir com a realidade, né, cara? Exato, os caras acreditam no blogueiro fitness e não acreditam na ciência. Sim, sim. Tem um cara que é muito interessante, Paulo Gentil, o nome dele, e ele faz isso, cara. Ele detona mitos em cima de estudo. Aham. E daí tu não tem argumento. É estudo, cara. E aí tu vai dizer o quê? Que o blogueirinho lá é melhor? Não, cara. O blogueirinho não estudou, ele só fez. Sim, sim. Tem um cara que eu sigo, não vou lembrar o sobrenome dele agora, eu sei que o nome é Igor, mas é um cara muito legal. Ele é nutricionista de formação, ele estudou na UFIXPA de Porto Alegre, e eu acho que ele fez mestrado, seguiu carreira acadêmica, enfim, mas ele questiona até extrapolações incorretas de artigos científicos, né? Aí eu tava vendo uma postagem lá, que ele fala, existem mentiras, mentiras descaradas e estatística. Porque dependendo da forma que tu apresenta os dados, tu pode induzir a pessoa a uma convicção, né? Exato. É equivocado. Exato. É igual a livro, né? Claro, existem livros excelentes, mas cara, um livro, o Leonardo fez um livro, pagou a editora, publicou. Sim, exato. Agora um artigo, não. É, nessa linha aí dá pra dar uma burlada, né? Sim. Mas enfim, mas voltando, cara, tem que ser tudo na ciência, né? É, sim. A astrologia não existe, né? Exato, é. Exato. E aí o importante é a gente, claro, não dá pra exigir lá de um cara de 15 anos que ele tenha um mega raciocínio lógico, mas assim, às vezes o que o artigo científico diz, apresenta de hipótese, primeiro lembrar que é só uma hipótese, foi testada de tal forma, numa amostra, numa certa quantidade, que por ter sido publicado, a gente parte do princípio que é uma hipótese que foi consistente e tudo, mas tem que avaliar as condições daquela hipótese também. Exato, exato, porque assim, aonde foi feito, como foi feito, enfim, daqui a pouco esse artigo foi num pequeno número, né? Sim, sim. Não abrange, mas tu sabe que esse respaldo de tu passar pros alunos, alunos, tu vai adquirindo com o tempo, e as pessoas vão te conhecendo, então, se eu pegar um aluno lá e falar a maior besteira do mundo, ele vai aceitar. Sim, sim, porque tu é visto como autoridade, né? Exato, então é bem o que tu falou antes, a gente tem que ter cuidado, né, com o tipo de profissional, porque daqui a pouco o cara tá lá com um cara que tem uma índole ruim, tudo que ele falar pra ti, tu vai aceitar. Sim. E aí acaba que o cara vai te burlando tanto, vai te fazendo, que tu começa, daqui a pouco até fazer um uso de anabolizante. Exato, exato, é. É, tem um monte de influencer aí, né, cara? Sem citar nomes, mas assim, a gente conhece vários. Exato. Que são renomados aí, que claramente usam demais. Nítido. Né? Então, eu acho que a qualificação dos profissionais aí, cara, com estudos, a gente vê muito hoje, profissional nem formado, trabalhando com personal, que não pode. Sim, sim. Tu pode, a partir de um certo período, com acompanhamento supervisionado, né? E hoje, o que tu mais vê, o cara entrou na faculdade e é personal. Sim. Se denomina coach, às vezes, né? Se coach, não sei de onde é que tiraram isso, porque tudo é coach, né, cara? É brabo. Sim, mas é perto do, é? Sim, sim. Coach nutricional, coach de saúde mental, coach de... É? Então, cara, ô Léo, eu acho que... Espero que meus colegas, futuros, estudem, foquem no aprendizado e uma dica, estudar um pouco pra essa parte da reabilitação, aí, cara. Ah, legal. Porque é um nicho de mercado bem bacana, assim, que tu consegue desenvolver muita coisa e falta profissional. Falta profissional pra algumas áreas, né? É triste a gente pensar uma área de tanta carência, né? Que deveria ter mais gente investindo. É uma luta constante, né, Diego? Assim, essa luta pelo cuidado ético das profissões das áreas da saúde, né? A psicologia tem a mesma coisa, a nutrição, a própria medicina, né? Que é tida, talvez, como a de mais status, mas ainda assim, cheia de conflito de interesse. Quem nunca ouviu falar de um médico aí que vende receita indiscriminada, que vende atestado, que vende isso, que vende aquilo, né? É verdade. Então, a gente precisa ter um senso crítico também e entender que, inevitavelmente, aquilo que é mais certo, que é mais consistente, às vezes é desconfortável, né? Exato. Tem um custo maior, tem um investimento maior, leva um tempo maior. E, por incrível que pareça, tu trabalhar com a reabilitação dá trabalho. Sim. É diferente de eu pegar o Leonardo, botar na academia, senta aqui e faz três de dez. Às vezes, um processo de reabilitação, tu tem que estar carregando aquele paciente pra cima e pra baixo, ajustando, colocando ele no lugar. Então, a gente tem casos, agora eu tô com um caso lá que eu preciso dar alta e eu preciso encaminhar pra um profissional de educação física pra ele dar continuidade. E aí ninguém quer pegar. Sim. Porque tem uma coisa muito delicada do profissional também, que é tolerar a frustração, né? Uma coisa é eu te contratar lá e sair todo te elogiando, te agradecendo, porque tá me passando um treino focado pra aquilo que eu quero. Que eu tô vendo resultado quase todo mês ali. Exato. Outra coisa é eu tô ali com uma reabilitação que eu vou melhorar 5% e eu ainda vou continuar com o movimento limitado, né? Exato. E vou te dizer, na maioria das vezes não sabemos nem fazer. Uhum. Então, mas eu me preocupo é o seguinte, e essas pessoas que estão saindo de uma reabilitação vão ficar onde? Sim, sim. Acabou ficando um limbo, porque não tem profissional qualificado pra dar continuidade. Sim. A gente encaminhou um paciente lá, eu encaminhei pra três academias, nenhum quis ficar com ele, porque realmente é difícil de atender, mas já tive casos também de encaminhar e foi notável, assim, que foi pra academia e, pô, melhorou, né? Claro, não ficou os 100%, mas dentro do quadro clínico, meu Deus do céu, é outra pessoa. Mas conseguiu uma continuidade. E aí acaba que entra em tudo que a gente falou antes da questão financeira, né? Sim. Porque acaba que uma pessoa debilitada, um paciente assim, ele precisa de um acompanhamento personalizado. E às vezes não consegue pagar. A maioria das vezes esse tipo de paciente, ele tem um recurso que é curto, que é só um salário mínimo, que é o governo que paga, e acaba que ele tem N coisas pra pagar. E, pô, o personal tá certo, daqui a pouco seria prioridade, mas precisa comer. Então é complicado. Então, mais uma vez, aquela função de ser tratado como política pública, com continuidade, né? É, tomara que a gente avance um pouco nisso como sociedade. Se Deus quiser. Mas seguimos na luta. E aí, pô, o pessoal tá certo.